Na dureza, o olhar, realmente, você falou, virou um olhar de naja, alguém colocou? Foi, virou um olhar de naja. Mas ela não tinha esse olhar, né? Mas você vê que ela tá ali com uma defesa atacando. Olha, preste atenção, preste atenção. A Jaqueline acabou, acabou, talvez, de bater o sino também e quer falar com a produção. Então, ou seja, olha só a reviravolta que tá dando nesse jogo. Então, vamos esperar, porque vai vir novidades por aí. Ela disse que se o Lucas deixou o jogo, ela vai deixar também. Ela não vai ficar. Então, ou seja, e agora, pessoal? Daqui a pouco vai entregar o prêmio pros crianças que não fizeram nada? Nada. Nada. Daqui a pouco ganha o WL, sabe? Sim. Que você fala quem vai levar o prêmio. Vai ficar disputando ele e Radamés. Gente, que loucura. Ah, não. Que loucura. A Jaqueline tá indo conversar com a produção. Olha lá. Não tá aí? Ela tá aí? É ao vivo, é ao vivo? É ao vivo? Então, coloca aí. Não, não vai sair, não. Então, tomara que não. Tá fazendo foto minha aí, vídeos bonitos. Vocês usam laranja? É uma regra, é isso? Você viu? Não, não é. Você também tá de alaranjado, né? É. Eu falei, ué, tô olhando no monitor ali, eu tô quase confundindo com tudo. Pessoal, vamos ver o que a Jaqueline tá falando pra Márcia. A tia Zona. Então, se você for lá bater o sino, já era. Ah, por isso, ó. Eu tô rezando pra ter a roça. Eu tô pedindo adeus. Vai ter, porque tem que ter o meu fazendeiro hoje. É? Você tem certeza? Você vê? Eu tô preocupado de não ter. Mas eles falaram na televisão que ia correr normalmente o jogo, não é? Eu não consegui ler. Falaram que o jogo ia correr normalmente. Eu só fiquei preocupado de dizer que nem quando a Raquel saiu, mas aquilo foi expulsão, foi diferente, né? Não, e já tinha roça, né? Formada e um fazendeiro. Aquele dia da Raquel não tinha roça, não? Não, tinha. Mas e aí? Aí a roça foi cancelada, porque já tinha um fazendeiro. Hoje tem que fazer a prova. Mas então, se fizer a prova... Se fosse cancelada a roça, o André também teria direito a concorrer. Fazendeiro. Ah, então ia falar, né? É, ia falar. Bom... Olha pra mim, eu sei que não é fácil. Não. Mas olha pra mim. Se você não lutar, eu tô te pedindo, pelo amor de Deus, pra você me escutar. Já falei tudo que eu tinha pra falar. Se você não lutar, a nossa luta vai ser em vão. Escuta o que eu tô te falando. Deixa eu te cortar. Me emocionou. Olha como eu sou mole. Eu sou muito mole. Você é desses que se emociona? Eu me emociono. É, com essas histórias? Eu choro com... Porque eu vejo... Além do jogo ali, o lado humano, sabe? Se você não lutar, assim, traz outro recorte. Sei. É. É outro rolê. É, um outro recorte que ela tá transportando ali pra Marcia Fu. Ela não tá falando só do jogo. Ela tá falando de vida. Entende? Tipo, a gente comprou uma guerra aqui. É no jogo. Mas ela tá transportando, assim, se você não lutar, a nossa luta acabou. Porque se ela sair, quebra todos eles. É o que você falou. Mas foi o que aconteceu, hein? Foi o que eu tava falando agora. É... Não é... O povo que me passou a informação não tá de tudo errado. Ela... Quando tanto que abriu, quando abriu o áudio aqui, a Marcia Fu falou, você não vai bater o sino. Então, ou seja, a conversa poderia ser essa ali. Na tentativa dela bater o sino. O Samuel tá dizendo o seguinte. Felipe, queridão, sugiro que você entre na fazenda no lugar do Lucas. Olha só. Por quê? Porque é certo que você iria ganhar o prêmio. Te adoro. Um beijão. Beijo. E adoro o link. Beijão, pessoal. Te adoro também o Samuel, viu? É... Taiguara falando com você. Ah, bem. É... Cintia Helena. Lucas, muito sucesso pra você. Cali Black. Enfim, você já mandou aqui também. Cali e Black serão esquecidos no futuro. Lucas terá êxito aqui fora. Muito sucesso pra ele. Enfim, tá todo mundo aqui. Muita gente... É aquela... É um sentimento que dá realmente, né? O brasileiro é esquisito. É. Ele tem uma coisa de maldade. Ele gosta de uma maldade. Como você falou, por exemplo. Ele gosta de ver um outro cuspindo. Eu gosto. Então. Mas é que quando eu vejo... Não, mas não. Mas quando eu vejo a pessoa cuspindo na outra, eu imagino assim que eu esteja cuspindo na pessoa que eu não gosto. Entendi. Mas só que vem várias pessoas, entendeu? Então você junta tudo numa entidade só e aquela escarrada tipo o Bob Cuspe. Lembra do Bob Cuspe, do Angeli? E aí eu acabo. Daí, discreto com o Barana. Que delícia. Mas eu viajo da minha boca salivada. É mesmo, filho? Mentira. Daí, mas o que eu ia falar. O brasileiro gosta disso, por exemplo. Gosta também de apedrejar, pegar alguém pra ser como o culpado das minhas frustrações. Bode expiatório. Bode expiatório. Bode expiatório. Porém, quando daí acontece da coisa ser muito profunda, o brasileiro vira a chave e acolhe. Olha que louco. Daí a gente falando de outro reality, que aconteceu também com um menino com o mesmo nome, do Lucas, de acontecer essa situação, de toda uma situação dentro do reality muito séria. O Lucas, o BBB. O Lucas, muito séria, muito, muito profunda. O Lucas pirou o cabeção, não aguentou, entrou, pediu pra sair. Todo mundo, não, não, não. Eu tava ajudando a equipe dele, né, escrevendo textos e tal. Saiu. Daí o Brasil fez o quê? Reverteu a situação. Porque ele deu beijo no Gil, lembra? Deu aquela situação louca. E que foi maravilhoso aquele beijo. Então, mas ele falou, cara, eu sou da Bela Vista. Como é que faço agora? Pensou, ferrou. Ele virou. Ferrou. Ele falou agora. Saiu. No que saiu, eu fui na casa dele, né? O público acolheu. O quê? Ele saiu de lá. Ele chegou no aeroporto, tava com 5 milhões de seguidores. Ele chegou na Bela Vista, ele tinha 10 milhões de seguidores. Eu tava lá à noite, quando a Vaivai chegou na porta do prédio dele, com a bateria pra homenageá-lo. Aí ele queria voltar pro jogo. Você entende? Mas assim, não. Mas eu digo, como reverteu a situação. Então, do Lucas, pode de repente acontecer isso também com ele, de alguma forma aqui fora. Eu acho que ele vai se arrepender. Falar, putz, isso aí. Mas... É, eu acho que ele deveria ter batido o pé. Não ter entre... Olha, porque eu vou te falar uma coisa, tá? Agora, eu não quero me colocar na situação, porque eu odeio, não é sobre mim que a gente tá falando. Mas eu tretei com a casa inteira. Com a casa inteira. Tinha dia que eu tinha que conversar com os bichos, porque eu não tinha com quem conversar. Sério, filho? É, porque eu briguei com todo mundo. E mesmo assim, eu não arredei a do pé. É isso, ele... E eu ia pra Rossi e eu voltava. Eu ia e eu voltava. Sim, sim, sim. Qual fazenda que foi, filho? Foi às sete. Eu ia e voltava. Quem foi campeão? Eu ia e voltava. O DH. E aí, eu me desentendi, enfim, ali com as meninas, que foi aí que realmente eu saí e perdi.